E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje galera, eu vou conseguir pela primeira vez, nos últimos anos aí, levar o meu pai e a minha mãe pra andar no meu carro novo, sem ser um de cada vez. Por que sem ser um de cada vez? Meus últimos dois carros esportivos aqui de casa foi o Audi R8 e o Corvette. E esses dois carros eram carros de apenas dois lugares. E pra me mostrar eles pro meu pai e pra minha mãe, eu tive que levar cada um de uma vez pra andar. E hoje, a gente tá saindo aqui pra jantar, né? Minha mãe falou, Mike, vamos comer uma custa. Ah, só se for agora, rapaziada. Porque mano, eu tava com uma fome, mas uma fome que cês não têm ideia. Então, cara, eu topei na hora, sabe? Só que eu já propus aqui o desafio pra eles, que é andar no carro novo junto comigo. A minha ideia é que eles dirigissem o carro novo. Só que, mano, tá chovendo bastante aqui. Então, eu não sei se eles vão aceitar esse desafio aí, né? Quem sabe eles não aceitam, mas a gente vai fazer esse vídeo ainda. Eu sei que agora vai ser a reação deles no meu carro. Porque eles viram o carro, eles até entraram dentro do carro. Só que eles não andaram comigo ainda nele, né? Isso aí vai ser um negócio totalmente novo pros dois. E a gente tá saindo aqui de casa agora. Tô aqui no meu quarto. Tô levando a câmera aqui pra gravar, mas ó, lembrando que eu vou gravar também com o iPhone 12. No meio do caminho aí, que ele facilita bastante. E, rapaziada, eu tô fazendo uma rifa de um iPhone 12 Pro Max. Igual esse meu aqui, novinho na caixa. Por apenas dois reais. E o link tá na descrição desse vídeo. Corre lá, garante seus números aí. Porque faltam muito poucos pra acabar. E quanto mais números você tiver aí, mais chances vai ter de ganhar. Beleza? Ó, o negócio é o seguinte. Tamo aqui, né? Deixa eu encontrar com eles aqui. Ô, pai! Cadê o pai? Aqui, tá aqui, tá aqui? Aqui não tem ninguém. Acho que eles estão por aqui. E aí? Vamos dar uma volta no meu carro novo? Meu Deus, será que eu já me parto? Falei aqui que vocês entrou dentro. Vocês viram sem o pai, mas vocês não andaram comigo ainda, né? Não, gente. Mas, nossa, é muito lindo. É um sonho. Gostou? Nossa! Você vai ver ele andando do jeito que ele é. É bem diferente, assim, do Corvette, do R8, sabe? É uma nave. É uma nave. É uma nave. Ó, o pai vai junto também. E o Jack tá aqui, mano. O Jack viu que eles se arrumaram pra sair. O Jack começa a fazer cara de coitada, rapaziada. Não, não, Jack, dá uma patinha aqui pra mim. Olha, ele tá bonzinho, rapaziada. O Jack é muito malandro, velho. Muito malandro mesmo, mano. Olha lá, ele já tá aqui, ó. Só acampanando, esperando pra sair. Só que eu acho que não pode levar o Jack no restaurante que a gente vai, porque é um restaurante. Geralmente, restaurante, eles não aceitam cachorro, né? Por conta de pelo, voar, coisa assim, sabe? Não sei o que é assim. Vou trancar aqui, então, né? Pro Jack não vir aqui e acabar com tudo ali. Vamos trancar aqui. Pra vocês terem uma noção, minha mãe colocou até uma cerquinha aqui, ó. Porque o Jack tava vindo fazer xixi, mano, nesse tapetão branco aqui. E aí vocês pensam, né? Tapete branco desse jeito. E o xixi do cachorro? Hum, que negócio louco, hein? E aí, intenção? Como que tá aí, mano? Você tá de boa? Faz tempo que eu não mostro intenção aqui pra vocês, né, rapaziada? Isso é um intenção, mano. É, moleque. Atenção, nosso peixinho. E aí, vamos comer? Vamos comer? Vamos comer? Tô com fome? Hã? Vamos comer. O que você vai comer lá? Ah, acho que é uma costela, né? Uma costela. Vamos conseguir, vai comer agora. Meu pai tá colocando a ração do Jack ali, ó. Tem que enganar o Jack. Vai lá, coloca aí pra ele aí, vamos ver. Vamos ver se ele vai comer. Não vai não, ó lá. Já foi indo lá, já, ó. Ó, o carango tá aqui. Quem que vai na frente, quem que vai atrás? A mãe. A mãe vai atrás, na frente? Na frente. Por quê? Você não quer ir atrás? Não, aqui tá mais seguro. É, talvez, né? Bom, sabe que entra o quê? Acho que entra, né? Ficou meio apertado a garagem aqui, né? Tipo, olha aí, tamanho do bicho. Tá travado? Precisa entrar lá dentro pra que você falasse. A Maroc, eu achei que era grande, quando isso aqui chegou. Acho que é maior que a cabanete, hein? Olha o tamanho. Dá dois? Eu acho que é maior que a cabanete, velho. Dá dois ôniques, no caso. É, ó. O pai vai entrar primeiro aqui. Você chegou a sentar aí atrás ou não? Não, né? Entrei. Entrei, entrei, entrei. Primeira vez. Hã? Passa aí? Barriguinha, né? Passou? Aí, sobrou espaço nas pernas aí, hein? Carro de Fórmula 1. Ô, louco, vou fechar aqui, ó. Vamos entrando. Ui, 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 ui. Isso. Falei de fica. Falta minha mãe entrar ali. Vamos ver se ela vai conseguir entrar, rapaziada. Passa? Ficou apertado, hein? Achei não tem aqui que perdura. Hã? Achei. Conseguiu? Meu Deus. Não fechou, fechou? Não fechou. Agora fechou. Ó, vamos ligar aqui o trem. Agora. Ó? Cinto de segurança. Tem que colocar o cinto, senão ele fica apitando aqui, ó. Vira um negócio, sabe? Tem que, ó, o carro já tá ligado, tá? Meu Deus, o que que é isso aqui? É uma caixa de som? Vocês percebem que o carro já tá ligado. Ele tá ligado no elétrico aqui, né? Eu sei que, ó, o negócio aqui já ligou. Tá no elétrico. E eu acho que o certo é você dirigir na volta, hein? Você tá louco. Por quê? De jeito nenhum. Hoje não. Tá chovendo, tá ruim. Tá chovendo também? Não, hoje não. Ih, arregaram. Deixa a gente se acalmar ainda. Deixa pra outro dia. Falei, rapaziada, que talvez eles iam arregar, mano. Não. Olha aí. Deixa mais pra frente. Na chuva, não. Bom, então, vamos fazer o seguinte. Vou agatar uma ré aqui, né? Pra gente sair, tipo... Ai, meu Deus. Soltar o freio de mão. E, bora lá. Mano, eu tô com uma fome, rapaziada do céu. Então, vou acelerar pra lá. Mano, que eu tô faminto. Vocês não têm ideia a fome que eu tô. Agora é hora de vocês... Você vê aí, mais ou menos, o que você acha, né? Sei lá se o carro é forte ou não. Ai, Jesus. Aqui, como que eu vou segurar? Tá, tá, tá. Não, mas... Acelera assim. Que que eu... Gente. Mas, ó, a notícia é boa que ele corre menos que o R8, entendeu? Ah, não sei se corre o R8 ou não. Hã? Gente. Ah, eu não confio nisso, não. Acho que eu vou acelerar só até aqui, viu, rapaziada? Que tá chovendo. Como tá bem molhado, mano, pode ser que, sei lá, precise frear com tudo. O pneu derrapada, mesmo com a BS. Então, vamos chegar ali no restaurante? Véi, eu só preciso comer. Depois que eu comer, minha vida volta ao normal, sabe? 7h59, 8h da noite. Vamos que vamos. E aí, chegamos aqui. Foi aventura chegar até aqui ou não? Muita aventura. Não foi nada, vim de boa. Vim de boa. O coração ainda tá pra fora. Você viu a parte triste com o prato? Tá vazio aqui. Tô esperando chegar a comida, hein? Vou pegar a comida, porque eu tô com uma fome. Tá pra mim inteiro aqui, ó. Uma tropa. Hã? Hã? Ai, ai, ai. Agora, eu acho que eu já falei uns 50 vezes vídeo que eu tô com fome, né? Então, eu vou parar de gravar até chegar a comida, pra eu não parar de falar isso. Mano, eu tô morrendo. Aê, rapaziada, ó. Essa é a hora, hein? Olha. Ah, mulher, você é louca com essa costela. Com essa costela, rapaziada. Ai, pai, vou acabar com tudo aqui agora. E aí? E aí? Encheu? Encheu. E aí, pai? Tá triste, galera. Tá difícil, galera. Tá até mole. Até mole. Meu Deus. Bom, rapaziada, gentinha realizada com sucesso. E que gentinha, hein? Mano, costelona top. Algo a dizer? Beleza, muito gostosa. Uma delícia. Bora lá, então. Espera ali, o cara tá saindo ali. Vamos que vamos, né, rapaziada? Ih, tá aprovado? Você acha que é melhor que a R8 pra andar ou não? É bom, hein? Você acha que é melhor ou você acha que é pior? Não, é igual a R8, né? Porque a R8 você congela o lenço, quando você acelera, você... Mas então, você acha que é mais gostoso ou é mais ruim pra andar? É mais confortável, né? Tu acha que o meu pai tá com saudade da R8? Eu acho que ele pensou muito, não pensou não. O R8 é mais violento, né? Pensou demais, rapaziada. Hã? Falei, mãe. Verdade, o que o seu pai falou. Pensou pra caramba, né? Eu tô louco, hein? Mas isso aqui é mais tranquilo, não sei. Isso aqui é aquilo, né? Você pode, acho que, colocar 200 por hora que parece que você tá 20 por hora. É. É. É diferente, né? É, isso mesmo. Bem diferente. Bom, rapaziada, demos aqui um rolezinho, andaram comigo no Porsche aqui pela primeira vez. Não tiveram coragem de dirigir, eu já imaginava que eles iam regar, mas a gente vai pegar um dia que tiver o sol estralando, né, que não vai ter desculpa, e aí eles vão dirigir sim. Eles vão ver que não tem nada demais aqui, tá ligado? O R8, se for ver, é muito mais difícil de dirigir do que esse carro aqui. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, deixa o like aí que ajuda a gente demais. E bom, vou encerrando por aqui, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein, é nóis, valeu e fui!